Ai, essa aqui é tensa, tem que pular e acertar aquela caminha ali, ó. Ai, papai, já fui. Nossa! Nossa, mano! Pô, ah, não! Aê, caralho! Nossa, futevala. Caralho, futevala de novo. Pô, eu tenho que bater na cama e já ir pro outro lado, velho. Eu tenho que ir, agora eu já entendi. A cama, quando você pula nela, você pula e vai pra direção que você tem que ir. Beleza, 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 beleza. Não me engano não, vocês são tudo um monte de safado. Como é que o tech faz, mano? Ele pula e gira. Mano, deixa eu treinar nessa cama daqui de baixo, peraí. Quando você só vive uma vez, você paga pelos pecados do que você tá vivendo, mano. É caro, velho. Essa cama aqui compensa. Aí, ó. Ui! Volta, 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 volta. Ai, não, não! Não se empolga, não se emociona! Não! Se emocionou demais, meu parceiro. Se emocionou demais, meu parceiro. Caralho, ele bateu numa parede invisível. Ixi, Mariano. Foi direto. Janine Cardoso, confia, pô. Ainda não, nada está perdido, Janine. O que é isso, mano? O boneco tro... O boneco catou um cavaco na pedra, mano. Ele catou um cavaco na pedra. Ele tropeçou, mano. Cavaco na pedra. Cavaco na pedra. Cavaco na pedra. O que foi isso? O boneco tropeçou na pedra. Me manda um clipe. Não é possível, velho. O boneco tropeçou na pedra, mano. Catou um cavaco, mano. Caraca aí, algumas escolhas de design são muito bem feitas, vocês veem essa musiquinha Feliz que eles botam aqui no início do jogo, essa musiquinha é perfeita, cara Essa cama desgraçada aqui, cara, essa é aquela cama que tem que virar, né, que você bate e vira, velho Ah, era essa árvore que tava me trolando, é isso? Estou mais um dia Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, meu parceiro Eu não vou mais usar aquela cama, aquela cama é muito difícil, aquela cama não compensa Só o tempo de eu voltar lá 300 vezes até acertar aquela cama, não compensa E nem sobe tanto assim, aquela cama não compensa Aquela que são 3 camas, pum, 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 aquela compensa Essa não compensa, mano, essa cama não compensa, velho Aquela cama ali, mano, ela não compensa o risco, velho Aquela cama é muito difícil, você tem que pular e andar pra trás, velho Quer dizer, eu acho que até compensa se você ao invés de tentar andar pra trás Igual o Tecnócio faz no vídeo e a gente tá tentando fazer Você for pra frente Que é o que eu vou tentar fazer agora Olha que menino celelé, mano, aquele pula feliz Jovem criança brincando Às vezes é difícil escolher o caminho certo, mas não se preocupa Você sempre pode repetir, você aprende de nossos erros Tá bom, moça, tá bom, moça, obrigado, moça Caraca, pior que esse robô, eu já entendi por que ele irrita tanto Porque ele me lembra atendente, aqueles robôs atendentes De quando você quer resolver um problema Que o robô liga e ele tem aquela voz de zen, mano O robô tem aquela voz assim de Para você poder atender, pra você resolver o seu problema Digite um Se você quiser fazer um pedido, digite dois Se você quer uma assistência técnica, digite três Ele fala numa calma, mano É por isso que irrita Eles tinham que botar uns robôs speedrunner, velho Eles tinham que contratar uns rappers Pra cantar, fazer esses bagulhos, velho Se você quer não sei o que, faz digita um Se você não quer, faz digita dois Digita três, digita quatro, digita cinco, digita seis Rápido, mano Speedrunner, velho Bota uns rappers Bota aquela menina que fala no negócio do caldeirão do Hulk, mano Que eu posso, que eu não posso ser Se eu posso, uma hack, uma hack Digita dois Pô, é isso que eles tinham que fazer, mano Aí ia solucionar os problemas Tamo aprendendo, mano Olha como é que a gente já tá ficando profissional do cano Opa Olha Nem tanto também, né Não pode exagerar Only down Se lascar, desgraçado Olha a física desse jogo também, né Olha isso, mano Olha isso Como que o cara bate nesse carro e não sobe direto Nem tanto também, né Pega o pro player, pega Pega o pro player, pega Tome-lhe, rapaz Nossa senhora A ousadia compensou, mano Nossa senhora A ousadia compensou, chat Li roxins, valeu pro sub Tamo junto, minha querida Pega o pro player, pega Chego chegando Beijo no canto da boca Ai meu Deus, que coisa louca Tô mutuando Ai meu Deus, que coisa louca Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu ver certinho como ele fez pra bater no bagulho Deixa eu aprender essa porra Eu tô sendo burro Tô tentando aprender na tentativa de erro Tem que copiar os profissionais aqui Ó, ele tenta tomar a primeira porrada Não consegue Caraca, é muito na pontinha E ele vai lá pra onde tem a bandeirinha azul Ok, vamo lá Toma, toma É nóis Caraca, pulamos o maior tamanho Olha o tanto que a gente pulou, chat Olha o tanto que a gente pulou Let's go, let's go O sonho é real O resto da sua vida você pode jogar safe E às vezes, mesmo escolhendo o caminho seguro Você vai perder Às vezes, mesmo tentando fazer as coisas do jeito mais seguro Vai dar errado E às vezes você pode escolher ser um ousado E eu escolho ser um ousado, chat Vamo, mano Primeiro, vamo ver se a gente consegue fazer esse bagulho chegar ali Que já é bem difícil, né Caralho, olha esse pulo aqui, mano Aí não, mano Caralho Caralho Deu errado, chat Deu errado, chat E eu escolho ser um ousado, chat É, eu fui Eu dei aquele erro que o boneco não pula, mano Tá ligado? Ele só cai, véi De vez em quando isso acontece, mano Ele só cai Isso acontece principalmente quando você vai pular de um lugar Que ele não tem muito Momento de correr, tá ligado? Ele precisa correr primeiro pra depois pular Que? Ah não, que isso? Mão frouxa Mão frouxa Que isso? Boneco mão frouxa, mano Nós somos 300 ousados contra 1 milhão Vamo embora, espartanos Hoje iremos morrer Mas iremos morrer com glória, ousados Porra Eu tô ficando maluco É muita pressão É muito Eita, o que esse moleco tá fazendo? Eu tô ficando doido Estão preparados? Vamos embora Vai da merda, vai Vai da merda, vai da merda Não! 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 Eu vou botar tudo isso! Ai que tristeza cara! Mano! Nossa! Não tem como! Isso machuca demais! Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Caralho! Que isso? Que bagulho daora! Caralho! Que daora! Nossa! Dá vontade de ficar aqui só tentando! Vai! Que tadinho! Caralho! 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 Marinho! Caralho! Marinho! Óτο daira! Que tadinho! Que tadinho! Obrigado.